Tocando quatro compassos, camada 1, camada 2 e rosto note, que é uma maneira bacana da gente estudar, né? Vai passando direto de um para o outro, pode ser quatro compassos, tem cada um, pode ser oito. E reparando que a mão direita não muda, ela está sempre aqui, né? Vamos para a camada 2. Poste note. Vou ter para a camada 1. Vou colocar os compassos, só. 1, 2, 3, 4, um poste. 1, 2, 3, 4. Vou colocar a camada 2 e eu posso fazer esse cá um pouco mais, só de forte. Para dar o contraste com as gostas. Está aí o resumão do Marfuf, a gente estuda isso, estuda desse jeito, não esquecer que tem tudo isso na apostila. Camada 1, camada 2 e as gostas e a aposição a gente faz numa próxima oportunidade. E aí E aí